O INSS vai fazer um mutirão nesse fim de semana. Suzy Faria, sábado e domingo, é isso mesmo? Ei, Jorge, Bruna, amigos do TN, boa tarde. Esse sábado e domingo, o mutirão aqui no INSS para cerca de 280 segurados que precisam de avaliação de peritos, de perícia médica. E essa galerinha já foi avisada, já sabe que vai poder comparecer aqui para agilizar o atendimento. São pessoas que estavam agendadas até o ano que vem, até janeiro. E vai ser uma mão na roda, não é verdade? Nós vamos conversar aqui com o superintendente Tiago Albertoni, que vai explicar melhor para a gente como vai acontecer e, principalmente, que não é um mutirão aberto. As pessoas já foram convocadas para estar aqui presentes. Boa tarde, superintendente. Explica melhor para a gente quem vai estar participando, qual o horário desse mutirão e como vai ser esse benefício. Boa tarde, boa tarde a todos. Esse atendimento que está sendo realizado em Vitória, nesse final de semana, ele visa atender aqueles segurados que precisam do benefício assistencial e que envolve também avaliação social, a perícia médica. Então, a gente pede para que aqueles segurados que compareçam aqui na agência, que não esqueçam de trazer documento de identificação e os laudos médicos para a gente poder ser efetivo na análise deles. Agora, eu queria que o senhor explicasse melhor, porque, provavelmente, tem muita gente em casa falando assim, ah, meu, eu tenho um problema que eu preciso resolver no INSS, será que vão me atender nesse mutirão? Afinal de contas, o pessoal vai estar lá, eu acho que eu vou dar uma passada por lá. Explica melhor para essa pessoa o que vai ser feito. Então, esses atendimentos que a gente vai fazer nesse final de semana agora, eles já são pré-agendados. Então, as pessoas que têm que vir aqui, elas já foram comunicadas ou via INSS ou pelo CRAS, que atende eles. Então, a gente não vai ter esse atendimento espontâneo para toda a população. Embora a gente tenha, sim, nas agências, para poder atender a população, educação previdenciária, e vão ter também servidores administrativos que podem dar algum tipo de informação presencial. Mas o foco são os agendados que já estão aguardando há algum tempo e que estão previstos aí, como você disse, de agosto até janeiro de 2024. A gente está adiantando esses atendimentos. Agora, o senhor fez questão de salientar que para ser atendido aqui, para ter essa facilidade de atendimento, é preciso trazer o documento. Não pode deixar de trazer. É muito importante para que a gente não perca a viagem, né? A gente está trazendo aqui para esse final de semana 10 médicos e 16 assistentes sociais. Então, a gente quer resolver de imediato a situação de todo mundo que vai comparecer aqui. Mas a documentação é fundamental, né? Para a gente não perder essa oportunidade de resolver a vida aí. E caso aquele idoso, aquela pessoa que não consiga comparecer, apesar de ter sido convocado e estar dentro do período que o senhor salientou aí, ele pode vir em um outro momento? Ele perde o dia que ele agendou? Como é que fica? Sim, aí ele vai ter que procurar o CRAS ou então o INSS para refazer o agendamento dele. Mas é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade aí no final de semana, né? O pessoal não está trabalhando ou que tem mais condição de vir aqui na unidade para ser atendido. Não perder essa oportunidade de estar aqui para aproveitar essa oportunidade mesmo. São esses dois dias? Sábado e domingo agora. Pois é, gente. Está aí, ó. O pessoal já está agendado. São 280 pessoas, idosos, pessoas que precisam passar por perícia. nesse final de semana, não perca essa oportunidade, principalmente não deixe os laudos nem os documentos em casa. Esse é o recado, Jorge e Bruna. É importante a ação para acelerar também o atendimento, né, Suzy? Obrigado aí pelas informações. Tem. 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 We�s. Tem.